Pra ver só o que interessa O meu casalzinho favorito Deve tá entrando em crise Eu me desligo, sim Ela me chamou de madrugada Meu palpite é que tá livre Vai ter um soldado ou tá quebrando as regras Faz tempo que não puxa, vai começar Ainda mais uma hora dessas Pra ver só o que interessa Se eu não me lembro que você lembrou Se eu não me lembro do jeito que eu faço amor Se chamar de novo, eu vou Se quiser revir, eu vou Se eu não me lembro do jeito que você lembrou Se eu não me lembro do jeito que eu faço amor Oh 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 se chamar de novo eu fui o primeiro que você lembrou e ainda é fã do chefe e eu faço amor, a mão pra cima balança pra lá e pra cá eu vou, 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 eu vou ser feliz Para quem curte a parceria, Sorriso Maroso e Gilcinho. Gilcinho e Sorriso Maroso, juntos a senhora. Transmissão ao vivo. A toma da alegria e Sorriso Maroso. A toma da alegria e Sorriso Maroso, juntos a senhora. O tempo você pediu pra mim Pra tudo de ver mais, pra não sofrer mais Desespero meu, não esqueci meu gosto Seu peixe quero ter disposto Vou me desfazer do de você Vou me desfazer do de você Vou me desfazer do de você Mas nem o dia não distante São cinco quadras a mais do que a casa adiante Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Dar os planos pra gente se afastar Como você pediu pra mim E essa aqui é pra galera soltar a voz Cantar por porta RPM um dia Vai! Vou me desfazer do de você E agora, para a gente fazer bonito, a mão tem que estar aqui em cima, preparou, vai. E agora, para a gente fazer bonito, a mão tem que estar aqui em cima, preparou, vai. E agora, para a gente fazer bonito, a mão tem que estar aqui em cima, preparou, vai. E agora, para a gente fazer bonito, a mão tem que estar aqui em cima, preparou. Boa noite E você se queixa de mim Então parou Eu vou ser feliz Vou voltar E se eu te encontrar Vou fingir A mão tem que entrar aqui em dia, eu sei no dia Foi, foi Vou aqui, ó Brigas, intrigas Secretos de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é Minha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Maratona da alegria Maratona da alegria Maratona da alegria Transmissão ao vivo Direto da Praça da Apoteose Patrocínio Tim Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Lei Estadual de Incentivo à Cultura Apoio Líder Uma novidade para a noite de hoje A gente tem um projeto que está acontecendo A gente teve inclusive Acho que há duas semanas atrás Um registro disso Que eu vou falar agora Que é um encontro do Sorriso Maroto com o Dilcinho Quem ama o Dilcinho aí? Coloca a mão para cima e faz barulho Daqui a pouco ele está indo, é isso? Ele está vindo, ele está vindo Bom, bom, bom Enquanto ele não chega Se ele chegar também Pode chegar aqui no palco Está tudo certo, muita gente Se ele chegar aqui Também está valendo A gente fez uma música Na verdade um álbum inteiro Com várias músicas novas 100% inéditas Chamado Num projeto chamado Juntos Juntos quem? Sorriso Maroto e Dilcinho Juntos A gente canta uma música Que fala sobre Assuntos Para quem tem Aquelas coisas Mal resolvidas no coração Essa música trata muito bem Desses problemas A gente pode cantar para vocês Essas novidades Então vamos fazer o seguinte Como tem muita gente hoje aqui Eu queria levar um registro para casa Deixar esse registro para vocês E para a galera da FM Dia Vamos iluminar hoje aqui A poteose inteira Pegando a galera da Arquibancara Vocês aqui da frente A galera da Mayuca A galera de trás Todo mundo levantando A lanterna do celular acesa Colocando para cima Porque esse momento É o momento que a gente dedica A cada um de vocês Que curtem o trabalho Do Sorriso Maroto e do Dilcinho Juntos Essa aqui é para a galera Que está apaixonada Soltar a voz Cantar juntinho com a gente Assim Lembrei nas vossas mãos Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fale rir E nega diz que eu inventei Podendo me maquiada Não fojo da sua voz gravada Seus álbios eu só vi aqui Ao fim eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se da tarde Te acordei Saudade não faça Eu não esperava Eu não esperava Eu não esperava E estivei E quer saber o que apaguei Lembrei nas vossas madrugadas Que bocha de dormir sem nada Que quando sonha parei E nega que se eu me envertei Onde a nuvem maquiada Não mostra na sua voz gravada Seu sal, seu sal vem aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me escrevi, te amo e apaguei Soja com a cara Dei orelhada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu esperava Que tivesse a luz E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que bocha de dormir sem nada Que quando sonha parei rir E nega que se eu me envertei Onde a nuvem maquiada Não mostra na sua voz gravada Seu sal, seu sal vem aqui Pra ouvir eu não desapeguei Na noite faz a dor ficar pior Quando a noite faz a dor ficar pior Pinto uma cita à tarde É fim do dia? É fim do dia, por vocês Eu topo! Se você quiser quebrar meu coração agora Você pode Se quiser pegar a chance que me deu de volta Também pode Transmissão ao vivo Maratona da alegria Sorriso maroto Outro dia no cinema Eu fiquei torcendo pro casal no final se acertar Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de sogra Enquanto às vezes me peguei passando pela porta Botando um quarteirão pra ver se queria evaporar A mão pra cima aqui, ó Vamos lá! Vamos ver! Que você me dá, mas também Que é amor, só de triste Tudo que vier eu compro Assumo aquela série outra vez Apenas a gostar de japonês E todos os seus amigos Tudo que vier eu compro E se for com você Eu compro E aí Meu peito disse que tava tentando devagar Mas meu coração temor se resolveu acelerar Outro dia no cinema Eu fiquei torcendo pro casal no final se acertar Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de escola Nem quantas vezes me peguei passando pela porta Voltando o pateirão pra ver se queria evaporar É fim do dia Maratona da alegria Mão pra cima Bate na palma da mão e vem Eu não quero ficar com mais ninguém Assisto aquela série outra vez Tudo que vier eu compro Tudo que vier eu compro Eu compro Eu compro Eu compro Eu não quero ficar com mais ninguém 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 Tudo que vier eu compro Mas diz que aquela série outra vez Apenas a gostar de japonês Eu não quero ficar com mais ninguém Tudo que vier eu compro E se for com você Eu compro E aí E aí Com você Vem todo mundo Obrigado, Fim do Dia Turma Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Pedir uma permissão a vocês A gente pode cantar algumas antigas do Sorriso? A história da Fim do Dia se confunde com a do Sorriso Da Maratona com a do Sorriso Tá rolando a transmissão da Maratona da Alegria Direto da Praça da Apoteose Patrocínio TIM Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Lei Estadual de Incentivo à Cultura Apoio Líder Tem várias músicas do Sorriso Eles colocaram ali as músicas que fazem parte Da programação ao longo das décadas Da Fim do Dia E tem várias músicas do Sorriso Nesse projeto Muito obrigado, galera da Fim do Dia Por escolher as músicas do Sorriso Pra fazer parte desse repertório Desse projeto tão grandioso Então pra gente começar leve Começar Eu vou começar devagar É porque a antiga faz a gente sofrer Lembrar do ex Já diziam os poetas da internet A vacina salva O que mata são as antigas do Sorriso Sérgio Mata a gente de amor Não correspondido De saudade do ex Da ex-crite Mata a gente Elas Só tem um pequeno problema Com o negócio da música antiga Porque As músicas antigas Quando a gente começa a tocar Vai mais quatro horas de show Porque é muito tempo Sérgio, hoje não pode Hoje não A gente pode ir até de manhã Hoje não Hoje não, Sérgio Não faz Eu sou inimigo do Fim, cara Ah é Ou ele tem essa parada Mas assim A gente finge que não vê E vai tocando Quando vê café da manhã Com sorriso Chega todo mundo Vem pro palco Vambora, né? Vocês vieram preparados pra cantar? Ei Preparados pra sofrer? Qual a primeira? Preparados pra se apaixonar? Ei Então essa pra quem tá dependente da FM Dia Dependente do Sorriso Transmissão ao vivo Transmissão ao vivo Maratona da alegria Com Sorriso Maroto Para de mandar mensagem carinhosa No meio do amor Só pra provocar Para de falar de mim Com seus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar Com os meus problemas Com a vida é por mim O que cuidar Para de veja a gente Que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aqui Você me aceita Pra vida é por mim Pra eu Traz a gente Vem pro palco Pra quem tá apaixonado Canta pra FM Dia Vem pro palco Vem pro palco E a nossa história Só começou Parece que a gente já tá Tá junto quem vem me tirou Vai Real Vai Parece que eu faço Mas problema Sua vida é por mim Do que cuidar Para de veja a gente Que eu adoro Vou pro palco Se eu me apaixonar e se eu gostar E aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos, e os filhos E você me sorriu E a nossa história E eu acho que a gente se apaixonou E você me sorriu E você me apreciou E você me apreciou Vou o povo de Deus E você me apreciou E eu me apreciou E eu acho que a gente se apaixonou Por merece um jeito já De repente eu me apreciou E você me apreciou Isso é amor 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 Com qualquer menino assim Eu não quero ver 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 Transmissão ao vivo Transmissão ao vivo Transmissão ao vivo Maratona da alegria Com sorriso maroto Eu não quero ver 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 Dizer que aprendi a ser Com quem? Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo me esquecer Você dizendo que já não me ama E saem mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonhos de amor Tua voz me chama Sei que parece clichê É pra cantar Na palma da mão Vai! Eu vim encontrar Eu vim encontrar E você me fez sentir E aprendi a ser melhor Com você É pra cantar E você me faz Sempre fechado Sem falar de amor Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E quando tu lembre se vier Que você tinha todos os filhos E eu Aperogia! 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 Tá curtindo? Então se joga! Essa é a Maratona da Alegria! Direto da Praça na Boteose! Para quem ficar sintonizado, né? Aperogia! Vai pra festa aqui, ó! Você não me procurou E eu não me desculpei Sem razão, meu amor Brigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá um braço a torcer Por orgulho amando As nossas vidas Brigadas por nós Com a mensagem da solidão Tanto a pouco motivos Marais Amor E amor Aperogia! 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 E hoje Por orgulho! E vejo seus sinais Ficar desistindo pra mim Sem sentir te ouvir te ver Tenho calor pro seu ar A sofrer sem me coerê Sem o almocer por ele E dim Aся Feliz Música Esse meio do meu marido É o marido, é o 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 marido Hoje eu correi e me lembrei Do que sonhei, porque nasci Me fez tão mal, sonhou bem Foi o marido O dia docei, nem sei porquê, nem como foi acontecer Que eu não gostei, fui tão real, até o meu Descubriu o lugar de mim Me fez pensar na nossa vida O dia docei, nem sei porquê, nem sei porquê Todo dia Você tem meu dia? Sim, tudo sei Vai Vem eu ser Eu te abençoo Eu te abençoo escolhi pra viver eu 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 pra que pra que 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 delícia quem gostou com a barulha maratona da alegria transvisão ao vivo direto da praça da apoteose patrocínio tim governo do estado do rio de janeiro secretaria de estado de cultura e economia criativa lei estadual de incentivo à cultura apoio líder quem é cardíaco cuidado hein a gente não se responsabiliza hein o 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 é a Maratona da Alegria direto da Praça da Apoteose Patrocínio Tim imagine as possibilidades Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Lei Estadual de Incentivo à Cultura Apoio Líder e Você na Maratona da Alegria Líder a gente se completa Realização Grupo Onda GH Music e VMS Eventos a cada um de vocês que nos ajudaram a chegar até aqui Obrigado Fêmio Tinha sem o teu amor cinquenta vezes pra vocês Aplausos 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 Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não estou ocupada É o fim do dia! A mão pra cima aqui no outro! Vale, vale! Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Mais cinquenta vezes que você ligava Só pra brincar de nada me apientar Eu te criticava Dizia que teu amor se suportava É nada, seu jeito exagerado é o que eu gostava E é exagerado até O seu reino É o fim do dia! Quero ouvir? Vai. E o tronche assumiu que não valorizava, vem. Vai. Sumiu, sumiu. Eu nem acredito que eu tô sentindo falta dessa merda vez que você liga o dia, só pra ficar dudado. Obrigado, infelizmente! Obrigado, Maratona, da alegria aí vem o dia. Com certeza, a maior de todas! Tchau, 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 tchau! Obrigado pelo carinho, por a galera aqui da Quibancada. Valeu pelo astral, pela energia. Por a galera aqui da nossa direita aí, ó. Beijo no coração do canal de vocês. Tchau, galera da Quibancada aqui da esquerda. Beijo no coração do canal de vocês. Tchau, galera do canto aí, ó. Alô, camarote! Tchau, galera da Meiuca! Olha a galera aí de trás, tomando vocês, hein? E a galera aqui da frente, ó. Olha aí, né? Ei, ó! Tchau, 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 tchau! Daqui a pouquinho pra vocês... Vê a Puget! Tchau, 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 tchau! Tá rolando a maratona.